E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio passado, nós estávamos no Mementos, derrotando o que era pra ser a Shadow mais difícil desse jogo. Acabou que ele não foi páreo para nós, e no episódio de hoje... Nós precisamos de um pouquinho de tempo para relaxar e descansar com o Jack, porque ninguém é de ferro. E acabei de me lembrar que eu preciso de uma massagem pra isso, porque eu estava no Mementos agora há pouco. Então, Kawakami! Pode vir aqui, por favor? Sim, eu estou falando com você mesma. Eu ainda preciso de você daqui a pouco também. Eu vou fazer muita coisa com a Kawakami nesse episódio, mas nada do que vocês aí estão pensando, seus safadinhos. Na verdade, talvez sim. Eu não sei o que vocês estão pensando exatamente, mas... Agora que nós temos um pouquinho de tempo livre... Eu vou decorar o quarto, eu esqueci de decorar dos últimos episódios, então... Botimaru-kun! Entra aí! E não só você! Também tem o Black Frost! O que eu quero muito, o Nandoroid! Em breve eu terei, eu espero! Assim que eu for milionário com o YouTube. Mas até lá eu... Só vou poder gastar meu dinheiro com outras coisas aqui dentro do jogo. Então... É aqui, Rabara! Eu vou comprar uma coisinha que... Eu já devia ter para poder entregar para a Kawakami, mas... Calma, temos um tempinho livre agora. Eu posso comprar. É engraçado como eu vou dar um aspirador de pó para a minha namorada, cara. Ela vai ficar tão com raiva. Mas enfim... Eu acho que eu posso aproveitar e comprar uma coisinha aqui para beber, porque... Jack Turner está com sede. E não é de hoje. Nós precisamos de bastante item de SP aqui, se eu quiser... Continuar nesse jogo com as Skills of Return Awakening. Elas consomem muito SP... E eu não quero ficar sem ele agora. Principalmente durante uma batalha importante. Bom... Consegui o que eu queria. Eu vou voltar para o LeBlanc agora, porque... É lá que eu vou chamar a nossa... Querida empregada. Dessa vez não para... Fazer seus serviços, mas... É! Ela está disponível hoje. Ela vai querer nos fazer... Uma pequena visitinha. E... Quer dizer... Na verdade, nós vamos chamar ela para um lugar, né? É raro nevar nessa parte da cidade. Falando nisso... Limpar a neve não faz parte dos meus serviços. É trabalho pesado demais para mim. Ai, que tal irmos para algum lugar? Temos uma lição extracurricular. Eu deixo você decidir para onde nós vamos. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar hoje... Eu ficaria feliz em ir. Então... O que você acha? Bom... Eu vou sair com ela. Porque nós temos que sair duas vezes, então... O primeiro encontro será no Museu de Weno. Eu já fui nele algumas vezes. Eu acho que foi com a Anne. O que é engraçado, porque eu queria ter ido com... Um Yusuke, mas... Eu ainda não consegui. Eu não tive essa chance. Tem uma exibição de luzes que... Só pode ser vista à noite. Eu queria ensinar você o que... Eu queria mostrar para você o que é, na verdade. Essas lições extracurriculares... Podem melhorar a sua educação. Ou... Sei lá, qualquer coisa assim. É mais para agradecer por você ter feito tanta coisa. E eu vou começar a agir como uma professora mais honesta de novo. Calcame. Eu juro que eu aceitei metade das suas palavras aqui, mas... Ei, você... Não me sobrestime, tá bom? Eu consigo falar sobre pinturas a qualquer momento. Ah, é? Pelo menos das mais famosas. Ah, tá. Ok. Eu... Percebi que eu amo ser uma professora. Só agora... É muito recompensador, sabe? Especialmente quando você percebe que seus estudantes cresceram tanto. E também quando eles pensam no seu futuro. Ah... Ok, vamos voltar para a aula. Tem alguma coisa que você não entendeu? É só falar comigo, tá legal? Espera. Não, é melhor... É... Retira o que eu disse. Apenas me pergunte coisas simples, tá legal? Tudo bem. Não que eu tenha alguma dúvida. Um dos meus melhores amigos é um artista. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas calcame. Eu tenho um presentinho para você. Você vai adorar isso. Vai te ajudar a trabalhar. Olha só. Se não é um aspirador de pó. Então esse é o último modelo. Uau. Eles fazem as coisas tão menores hoje em dia. É um belo presente. Obrigada. Eu achei que ela se sentia insultada com isso. Eu não sabia que as pessoas gostavam de receber coisas para trabalhar. Tipo, um aspirador de pó. E tudo mais. Mas enfim... Eu pessoalmente ia gostar de receber um aspirador de pó automático. Aqueles robozinhos, sabe? O que não parece muito efeito. Meu Deus do Shimaru! Ei, você! Está dormindo? Não. Está tudo bem. Deixa ele dormir. Os estudantes são ocupados. É normal ficar... Ficar cansado. Meu Deus. Eu mesmo estou um pouco com sono. Eu estava brincando de fingir ser um featherman com o meu neto ontem. O quê? Vocês não sabem quem são os feathermen? Eu sei. Eles são de uma série de sentai que ensina sobre a justiça. Podemos assistir qualquer dia desses na aula. Meu Deus, seja meu avô. O Shimaru, quero muito ser o seu neto. Falando nisso. Vocês sabiam que o conceito de justiça é diferente na cultura ocidental e oriental? Turner, olhe para isto. O quê? Ah, uma dama da justiça. Essa estátua de uma deusa, a Temis. Tá bom, não é a dama da justiça. Ela foi referida como a deusa da justiça. É quase isso. Ela segura uma balança e uma mão e uma espada na outra. Mas onde ela está pisando? Ela está pisando em uma cobra Ultimaru. Incrível! Está correto. Muitas histórias tendem a pintar um símbolo de pecado como se fosse a cobra. E algumas usam ela como agente do mal. Na cultura ocidental, as pessoas costumam impor a justiça por regras. Se você quer que todos vivam em harmonia, as regras são absolutamente necessárias. Então qualquer um que quebra as regras pode acabar sendo a cobra. Tem... A cobra! Mas é, ele está muito legal, cara. Assustador, Ultimaru. Já na cultura oriental, eles veem a justiça como pensar eticamente. É a existência do indivíduo. Em outras palavras, todos os humanos têm o seu próprio senso de justiça. Não é um jeito fácil de viver, mas... Tenho certeza que vocês todos ficarão bem. Ah! O tempo está quase acabando, então. Para o trabalho de casa, não tem nenhum. Podem descansar, mas... Tentem ficar acordados para a próxima aula, entendeu? Meu Deus do céu! Ele é incrível! Ultimaru está... Mesmo... Está me dando calafrio, gente. Cara! Que professor legal! Quase me faz querer ficar na realidade do Maruki, mas não. Não podemos deixar isso assim. Agora que nós temos um pouquinho mais de tempo livre, eu irei fazer uma coisa para acabar com a realidade do Maruki. E ela consiste em... Saímos com uma garota muito bonita. Então, vamos para o kit de hoje. Porque é lá que eu vou me encontrar com ela. Você já sabe quem é. É a queridinha de todos. A favorita da galera. Sumire Yoshizawa. Mas antes eu preciso de um personagem da Ark na Face. Então... Eu já volto. Ok! Se não é ela. Sumire. Olá! Como vai? Está chicando mais doces, hein? O mundo de todos parece tão feliz. Ah, blá, 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 blá. Eu sei, eu já ouvi isso antes. O quê? Sair? Mas... Não pensa! Duas vezes! Vamos direto para o assunto! Obrigada por se preocupar comigo, senpai. Eu estou tentando de tudo. Eu estava pensando em... Ter umas aulas com a minha treinadora no clube. É um programa especial centrado em boxe. E ele alivia muito o estresse. Ele abre você para o público. E blá, blá, blá. Essas coisas aí de ginástica que o texto não faz ideia do que se trata. Porque ele não malha. É! Eu devia fazer isso muito em breve. Eu sei. Mas já faz um tempo, tá bom? Muito obrigada. Eu vou te apresentar a minha treinadora. Hiragu... Hiragu... Ela. Ela é incrível! Ela tem me guiado junto com a Kasumi desde que éramos pequenas. Agora, vamos para lá! A Sumir é tão perfeita. Eu não consigo nem imaginar como ela... Meu Deus! Ela prendeu cabelo! A Kasumi me ajudou com esse treinamento especial várias vezes. Ele vai ficando mais difícil com o tempo. Seu corpo vai ficando cada vez mais pesado quando você vai mantendo isso. Sempre que fazemos isso... Tudo que eu conseguia focar era o quão bem a Kasumi aguentava. E o quanto eu queria parar. A Kasumi provavelmente ficava tão desapontada comigo. Eu ficava cansada tão rápido. Ah! Você se sentia frustrada por isso? Não é como se eu ficasse frustrada. Eu só me sentia miserável. E que eu não conseguia alcançar a Kasumi em nada. Ela nunca duvidou dela, Mason, por um segundo. E então... Tem eu. Eu estava pensando que está quase na hora da minha treinadora aparecer. Eu estou tão nervosa. Por que você seria tão nervosa? Você não conhece ela. Ela dá medo. Digamos que sim. Ela pega pesado com a gente, mas... Ela é uma boa mentora. Ela tem ajudado a Kasumi e eu por um bom tempo até agora. Até por toda a minha desilusão e estupra da Kasumi. Ela nunca parou de me ajudar. Eu... Não sei o que eu faria sem ela. Olá, treinadora Hiraguchi. Sumire. Talvez seja só a minha imaginação, mas... Você parece ter voltado ao seu erro antigo. Ah, sim. Me desculpe por se preocupar. Eu... Tenho fugido do que aconteceu com a minha irmã desde então. Então você percebeu. E você está bem com isso? Por favor, escute comigo. Eu não estou de volta totalmente, mas... Eu estou trabalhando duro para um novo objetivo. Eu quero ser a melhor do mundo. Então agora... Eu vou fazer tudo o que eu posso como a Sumire. Entendo. Falando nisso... Quem é esse? Ah, esse é o meu senpai da escola. Nós dois... Devíamos ter uma aula hoje aqui. Oh, então você é... Tudo bem. Vamos ver você primeiro, Sumire. Você pode começar com a sua combinação. Ah, sim. Sim, senhora. Hum. Ah, 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 ah. Holy shit. Será que ela daria uma surra na Makoto? Nah. A Makoto tem espinhos no ombro. É, isso foi tão rápido. Ela tem uns movimentos bem agressivos mesmo. Ela é igualzinha a sua irmã. Ah, ok. Ok, você pode ter uma pausa agora. Faremos mais mais tarde. Obrigada. Ei, Katsumi, como vai a vida? Ah, vai bem, Jack. Obrigada por me trazer aqui. Ah, treinadora Heiraguchi, obrigada por toda a sua ajuda hoje. Então, como eu me saí, eu tentei colocar muita força na minha combinação dessa vez. Uh-oh. Você disse que estava performando como Sumire dessa vez, mas eu não vi nada disso. Tudo que eu vi foi, mais uma vez, a Katsumi. Ou melhor, uma sombra dela, pelo menos. O quê? A performance da Katsumi era definida pela sua bravura. Sim. Mas não é algo que você pode simplesmente se apropriar dela. Isso vem da energia que há dentro de si mesma. É isso que fazia a Katsumi ser quem ela era. Eu disse para você começar a pensar em quem você realmente é. Parece que você não entendeu o que eu quis dizer mesmo. Você precisa parar de se esconder atrás da Katsumi. Se você continuar negando a si mesma dessa forma, como que ela iria poder continuar te chamando de sua rival? Ah! Ah! O que é isso? Eu nunca quis chamar atenção para esse assunto, mas a Katsumi era uma pessoa bem competitiva. Ela odiava perder. Ela sempre dizia para mim. Ela tinha tanta inveja da sua irmã mais nova, de quão delicada e graciosa ela era. Eu não posso perder para ela, ela dizia. Ela queria que você visse isso. Ela disse isso? E isso é impossível. A Katsumi podia fazer qualquer coisa e eu... Não era nada. Eu já disse o que eu queria dizer, mas eu sugiro que você pense um pouco mais sobre isso. Ok. É a sua vez agora, garota. Se prepare. Uh-oh. Ah! Ah! Ela era pesada! Ah! Você está bem? E eu não? Oh, obrigada, mas... Eu estou bem. Eu percebi que ela ficou impressionada com essas habilidades físicas. Comparada a você, eu... Sou patética. Eu? Graciosa? Agora parando para pensar, eu... Acho que é a única coisa que a minha treinadora me elogiava. Mas mesmo assim, eu... Não era para a performance da Katsumi. E agora ela diz que a Katsumi me via como a sua rival. Eu não acredito nisso. Digo... Eu estava só tentando imitá-la esse tempo todo. Desde o começo, só... Estava seguindo a Katsumi. E não tinha problema no começo. Eu adorava estar com a Katsumi. Era muito divertido. Mas desde que eu comecei a perceber a diferença nas nossas habilidades de ginástica... Uma coisa ficou clara para mim. E eu sempre fui alguém... Menos do que a Katsumi. Eu era inútil, afinal. Não, isso não é verdade, Sumire. Hora de pensar dessa forma. Obrigada por dizer isso. Você é muito doce, Senpai. Ainda assim... Uma coisa passou pela minha cabeça quando a treinadora disse aquilo sobre a Katsumi. Eu percebi... Assim como ela queria mostrar para mim o que ela conseguia fazer, eu... Ainda quero mostrar as minhas habilidades para você. Você se lembra... De quando eu quis te mostrar as minhas habilidades lá na... Sei lá, a arena. Eu não sei. Au! Talvez seja isso que eu preciso ir atrás. Talvez os meus sentimentos... Naquela situação possam me ajudar a me sentir mais confiante. É quase como se a Katsumi gostasse mais do meu lado delicado. Então, se eu misturar isso com o estilo agressivo dela... Eu acho que você vai ficar bem mais forte. Seria uma combinação perfeita. Não é? Talvez eu devesse melhorar ainda mais o meu treinamento. Se a chave for mostrar para você o que eu posso fazer, então... Eu preciso que você continue me observando mais uma vez. Senpai? Você poderia... Sair comigo de novo? Mas é claro que sim. Eu poderia sair com você para todo o sempre. Pode gostar, Sumire. Muito obrigada. Desde que eu tenho você perto de mim, seu pai... Eu posso continuar seguindo em frente. Por que, cara? Por que você é tão perfeita? Mas que raiva! Alright. Só me faz perceber que ela não é verdadeira. Eu acho que é tudo que eu posso fazer. Quando eu descobrir, eu... Vou te avisar. Tudo bem. Ah, e... Já está nessa hora. Nossa. Vamos indo. E graças ao treinamento com a Sumire, eu sinto que minha energia aumentou. Yeah. Já que não tem como aumentarmos mais os nossos status com as visitas ao Maruki. Seria um pouco esquisito se desse para visitarmos o palácio dele e ganhássemos mais HP SP. Mas... No caso aqui, nós temos que depender da Sumire para esse... Ah, Senpai! Muito obrigada por ter ido para lá comigo hoje. A Trinidora Hiraguchi é tão restrita, não é? Ela não pega leve com você de jeito nenhum. Ela costumava fazer eu e a Kasumi trabalhar muito duro. Ela pegava tão pesado que até me fez chorar umas vezes. Mas a Kasumi disse que provavelmente pegava pesado porque ela via potencial em nós. Graças a Kasumi me apoiando com a sua força, eu pude continuar dando duro. Já você, não parecia que estava dando nem um pouco de trabalho. Você deve ser tão durão quanto a Kasumi. Incrível! Ah, já faz um tempo que eu não malho nem nada. Não dá para perceber, eu acho que talvez ainda esteja um pouco... Oh, pera, você está falando do Joker? Não, ele gosta de um grande desafio. Ah, eu entendo então. Você deixa a dificuldade de ser o seu combustível? Eu queria ser assim também. É. É, mas eu não consigo parar de pensar no que ela disse naquela hora. A minha própria energia, hã? Eu acho que eu sou a única que pode se encontrar nessa resposta. Mas eu irei tentar tudo o que eu tenho. Por hora, eu vejo você depois. Tudo bem, tchau. E aí, Sojiro! Como é que vai? Os meus olhos estão tão tensos. Eu espero que não seja a minha idade. Por que você disse isso? Espera, por que seria? Teria algum outro motivo? Eu não sei. Eu sei que não tem aqui crosswords ou palavras cruzadas, então... Vamos chamar aqui a Akami. Porque eu quero um presente dela. Eu ainda não parei minha busca por presentes, exatamente. Acontece que agora estamos num momento do jogo que temos que fazer tudo durante o dia, praticamente. É quando nós progredimos aqui nas partes importantes, como Conference Akasumi, Star Awakening e tudo mais. E a maioria dos outros presentes que faltam são durante o dia. Mas eu ainda vou ter um tempinho pra pegar todos eles. Eu espero. De qualquer forma. Vamos sair mais uma vez com a Kawakami. Que quer sair para ter uma visão noturna da cidade. Eu acho que sei o lugar perfeito para levar ela. Já que eu tenho um grande laço com ela, eu vou levá-la. Espera, não. Eu esqueci de uma coisa muito importante. O presente. Meu Deus, como eu pude esquecer o presente da minha namorada? Ah! Vamos lá pro shopping, rápido. Eu tenho que pegar um presente. Não que seja mandatório nem nada, mas eu preciso dele. Então, com licença, pessoal. O protagonista passando. Eu estou super atrasado aqui. Eu deixei ela lá na linha. Rápido, depressa. Heart Ring. É 88k. Tranquilo. Eu pago até mais do que isso. Vamos lá de novo pra eu enganchar. Depressa. Soldier, eu estou voltando. Deixa a porta aberta. Cheguei, cheguei, cheguei. Ainda está na linha, querida. Ah, você é muito obediente. Ok, vamos sair com ela agora para a montanha russa. Oh, digo, roda gigante. Sou só eu que confundo toda hora montanha russa com roda gigante. Eu sei que os nomes são completamente diferentes e atração também, mas... Alguma coisa me faz querer falar montanha russa. Oh! A vista é tão linda, mestre. Ah, digo... Ainda continuo te chamando disso. Eu não ligo. É sério. É um pouco difícil de acreditar no que está acontecendo aqui. Eu estou em um encontro com você. Hum. Você é só um aluno do ensino médio? Um delinquente que mata a aula e tudo mais e... É um garoto muito levado. Mas é isso que eu amo em você? É tão frustrante de admitir que eu amo você? É... Eu sei. Pequena referência em Star Wars aí. Você disse isso com tanta confiança, mas... Eu não posso negar. Digo... O meu coração está quase saindo do meu peito. Céus. Meu rosto deve estar super vermelho agora. Você é a primeira pessoa a me ver assim. Eu quero que saiba... Que eu quero que você me conheça mais do que qualquer outra pessoa. Então, por favor... Olhe nos meus olhos. Eu estava num clima tão bom que eu comprei isso para você. É um presente. Para comemorar o dia de hoje. Uh. É um... Uh, que legal. Yeah. Obrigado. E agora eu posso dar o meu presente para ela. Que agora eu estou me arrependendo de quanto que eu paguei nisso. Meu Deus. 88 mil ienes. É caro isso, viu? Isso aqui é um diamante? E... Ele é em... O resto do anel é de platina? Nossa senhora! Jack! Eu teria tido um infarto se eu tivesse visto um anel desse. Mesmo se fosse um cara me dando. Nossa, muito obrigada. Ah, você é um doce. Caramba, Kawakami. Você já se acostumou com o fato de eu ser rico? Porque, nossa! Um anel de diamante com platina? Minha nossa! Que partidão, hein? Pera, sou eu o partidão? Eu devia estar impressionado comigo mesmo. Tchau, tchau. 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 Bom dia, Morgana. Só mais 12 dias faltando para enfrentarmos o Maruki. Temos que tomar cuidado e se preparar bem. Isso me lembra que tem programa na TV hoje, não é? Não se esqueça de se preparar e limpar sua mente no templo. É, Morgana, eu já entendi. Você quer que eu vá nessa porcaria de templo? Mas ainda não é a hora. Eu quero alimentar a minha planta antes. É importante também, viu? E sim, eu provavelmente vou deixar esse templo passar. Eu não sei ainda, meu planejamento não está tão na frente. Mas... Vocês já viram o templo? O Morgana só quer que eu vá para lá de novo. E oi, Senpai. Você está livre hoje? Eu estou livre para você o tempo inteiro, sumirinha. Se você não tiver plano, esperemos nos encontrar. É claro que sim. Muito obrigada. Eu vou estar te esperando em Kitty de hoje. E essa é a maravilha do terceiro semestre. A Sumirei está sempre disponível para você. Ela quase nunca não está afim de sair com você. Ainda mais no mundo ideal, não é? Eu acho que é por isso que estamos aqui, no fim das contas. Bom, vamos ver o que ela quer conosco hoje. Talvez eu estou fazendo o meu melhor para não ficar presa na minha mente. Enfim, obrigada por se preocupar, Senpai. Vamos tirar o dia para relaxar? Eu percebi uma coisa. Se eu quiser encontrar a minha bravura, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha mente antes. Então, é por isso que eu estava pensando que... Podíamos tentar com você me observando hoje. Você tem algum plano para hoje? Não, eu não tenho. Eu vou sair com você. Eu sou fofinha. Muito obrigada. Ah, podemos nos encontrar numa loja em Shibuya. Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para você. Eu vou na frente para me preparar, tudo bem? Agora, se me der licença, eu vejo você daqui a pouco. Tchau. Por que não podemos ir no mesmo trem? Seria tão mais prático. Oh. Oh, isso é... Wait, what? Oh, isso está funcionando muito bem em você. Eu sei que você disse que queria que as pessoas vissem você. Então, eu coloquei algo que soasse mais selvagem para os olhos de todo mundo. Ai, meu Deus. Aquela é a Sumire. Uau, eu... Pareço uma pessoa totalmente diferente. Você conseguiu uma energia carnívora em você, garota. E libertou a pequena herbívora que tinha também. É um mochila de savana completamente novo. Entendi. Bem, eu acho que é importante ter uma dieta balanceada, não é? Eu acho que você está totalmente carnívora, mas... Por mais que eu quisesse ir embora, eu vou até você, minha querida. Oh, Jack. Estou feliz em ver você aqui. Aqui, entra aqui. Essa calça, cara. Ela parece uma girafa. Eu queria surpreender você, então. Eu vim aqui mais cedo para me vestir. Eu tentei fazer o que a funcionária da loja disse para me vestir. Definitivamente, eu consegui muita atenção. Tinha umas pessoas até me olhando. Eu acho que eu gosto de mostrar o meu estilo, não é? Você mandou bem. Está parecendo demais para as pessoas, mas... Ah, você não gosta? Eu achei que foi um estilo bem legal que eu coloquei. Bem, para ser honesta, eu acho que eu fiquei um pouco exagerada mesmo. Digo, eles dizem que são pintas de leopardo, mas... Dá para facilmente confundir com uma girafa mutante. É! Eu disse isso! Enfim, eu acho que eu deveria me trocar. Nossa, eu estava tão boa. Não, tão legal. Eu achei que isso me ajudaria a encontrar a minha resposta, mas... Achei que não foi muito bem como planejado. Então, mais uma vez, eu entendi errado o progresso que eu tinha que fazer com uma plástica Sumire. Eu não era assim quando eu estava escolhendo os óculos para o meu pai. Eu sinto que eu tenho piorado cada vez mais desde que eu deixei de pensar com uma Kasumi. Eu nem sei se vale a pena eu me mostrar para os outros. Ou se quer, como que eu vou fazer isso? Não, cara. Você precisa continuar se sentindo mais positiva. Não necessariamente mais... Não fica para baixo. Você tem razão, eu... Não posso deixar o pessimismo vencer. Eu tenho que ser forte. É! Manda ver, garota. Ok, eu... Não tenho tempo para ficar perdida nos meus pensamentos. Eu irei encontrar uma roupa que irá me ajudar a... Mostrar o meu verdadeiro eu. Ok, manda ver. Mas ainda assim... Olha só para quantos estilos diferentes tem aqui. Hã? Por que esse suéter tem um buraco e... Da onde estão vindo essas linhas? Ah, o que eu faço agora? Como eles são tão difíceis? Hum... Hum... Esse não. Todas essas roupas são muito estilosas, mas... Eu não sei se eu quero estar nelas. Como eu quero ser vista? Ou... Como eu quero que o Senpai me veja? Hã? Senpai... Senpai... Hum... O que foi? Por favor, não me olhe desse jeito. Você que começou, você estava me olhando e me chamando. Ah, bem, sim. Mas se você me olhar de volta, eu não sei o que fazer. Ah, ó... Certo. Talvez eu... Não devesse ficar só de um lado, né? Eu... Vou dar mais atenção para as outras pessoas. Certamente eu terei minha atenção de retorno também. Eu acho que já entendi. Oh, espera. Hã? Eu acho que... Eu vou experimentar essa daqui. Meu Deus. Meu Deus. Holy shit. Me desculpa por te deixar esperando, Jack Senpai. O que você achou? Eu estou sem palavras. Eu estou apaixonado. O quê? Você... O que foi que você disse? Você disse que eu acabei de pensar que disse... Você está apaixonada? Aham. Oh, ahm... Ah, bem... É... Com a roupa, não é? Você quer dizer que está apaixonada com a roupa, certo? Não se preocupe. Eu entendi. Desculpa, eu... Sei que não significa nada, mas... Só estou... Eu não estou pronta, Jack. Meu coração não estava... Eu... Calma aí, eu... Preciso me acalmar agora. Ok? Respira fundo e... Mas eu estou muito feliz de ouvir isso. Obrigada por me deixar... Mostrar essa parte de mim para você. Eu já tomei a minha decisão. Você poderia esperar aqui por um segundo? Eu preciso comprar esse vestido. Meu Deus, está tão lindo. Eu fiquei tão feliz de ter encontrado algo bom. E você acha que encontrou a sua resposta também? Acho cedo demais, né? Mas enfim... Ahm... Eu não tenho certeza que eu posso chamar aquilo de resposta, mas... Graças a você... Eu acho que percebi uma coisa. Quando eu vi aquela roupa... Eu meio que me apaixonei por ela. Assim como eu me apaixonei por você. Quer dizer, pela roupa? E... Ahm... É um pouco vergonhoso dizer isso, mas... A primeira coisa que eu pensei é... Que eu mal vi a hora de ver como você reagiria a ela. Eu fiquei me perguntando como seria a sua cara. Ou como você ia reagir. Eu queria ver esse seu lado também. Oh... Ahm... Eu... Não quis dizer nada estranho, tá bom? Eu juro. Eu só queria... Me mostrar um pouco para você, eu acho. Para... Que eu fosse bem vista. Quanto mais eu penso nisso... O mais importante esse sentimento se torna para mim. Então, de repente, eu... Só percebi que eu não estava mais nervosa. Ahm... Então é assim, né? Você está começando a ganhar confiança. Isso é bom. Eu sempre me senti tão mal... Tomando decisões por conta própria. Digo... A Kassoumi sempre escolhia as coisas perfeitas para mim de qualquer forma. Eu nunca... Soube tomar a minha própria decisão... Ou... Saber se ela era válida. Então eu... Não sabia... Como me sentir se eu escolhesse alguma coisa para mim mesma. Mas hoje eu... Escolhi uma coisa porque eu gostei. Eu me senti confiante com essa decisão. Mesmo que você não goste, eu... Não acho que isso ia mudar como me sentia. Eu tenho certeza que ia mudar, mas... Te conhecendo, mas... É assim que tem que ser mesmo. Você tem que se sentir mais confiante consigo mesma. Sim, eu... Acho que sim. Era isso que a treinadora queria dizer. Sobre a Kassoumi querer que eu a veja do jeito que ela se sentia. Se for verdade, então... Ela... Realmente pensou que eu... Bem, eu... Não posso ter certeza, mas... Eu acho que desde que eu tenha você me apoiando, eu... Vou ficar bem. É... Pode ter certeza que sim. Com isso, ela consegue o Endured. Já estava faltando isso há muito tempo, cara. Meu Deus. A toda hora cair. Mas agora ela está bem. Bom, agora... É melhor irmos para casa. Obrigada por vir comigo hoje. Ah, ou talvez... Devesse nos comprar mais algumas roupas da próxima vez? Você devia tentar usar alguma coisa que retratasse a savana também. Eu acho que ia ficar perfeita. Melhor do que eu, pelo menos. É... Até mais. Eu acho que eu poderia tentar sim. Só por você, Sumire. E ai meu Deus. Ela está falando de novo. Caramba, como eu amo ela. Muito obrigada por ter ido. Hoje você comprou isso comigo hoje. Ter você comigo lá me ajudou a encontrar algo que eu realmente gostava. Ah, falando desse jeito... Quase sou um tanto vergonhoso. Falando nisso... Onde você consegue suas roupas, seu pai? É tentador dizer da loja de Airsoft. Porque é verdade. Mas eu não vou conseguir pontos dizendo isso. Então... Você pode ir por online ou pela loja de usados. Vamos pela loja de usados. Não é bem usados a mais? Revenda. Mas eu não tenho nome para esse português. De uma loja assim, mas... Uau, eu não fazia ideia. Ainda assim, eu... Imagino que você seja bem... Precisa pelas roupas que você escolhe. Ah, eu só uso o que o jogo me dá. Se poderia de me levar para lá na próxima vez que você for. Eu sou curiosa para ver como você decide quais roupas você vai levar para casa. Eu já disse. Só acho que o jogo me dá. Mas você não acha que é divertido escolher roupas? Você sim. Essa que eu comprei hoje foi tão incrível que... Parece que é boa demais para eu se quer vesti-la. Embora eu ache que... Arruinaria o propósito dela. Se eu quero que as pessoas me veem nela. Ah, eu acho que é melhor eu deixar você ir. Obrigada por hoje. Até mais. Se você se parece com essa garota... Me ligue. E aí, Sojuro? E sim, mora. Tem um programa passando na TV. E eu vou deixar para comprar isso no próximo episódio. Se bem que é melhor eu comprar agora nesse. Porque senão eu vou me esquecer no próximo episódio. Então... Ah, pessoal. Vocês querem comprar? Blá, 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 blá. Tem semana o Switch. Vocês sabem que eu vou comprar. Oh, f... Espera. Eu não li o que tinha no outro. Calma lá. Vamos com mais calma. Ah, Se Sofuro ainda tem... Itens de combate? Pelo amor de Deus. Vocês sabem o que eu vou comprar, né? A caixinha de doces. É óbvio. Ela é ainda mais cara. Melhor ainda. O que é caro é bom? Eu posso dizer isso porque eu tenho 1 milhão e 200 mil reais comigo. Mas... No momento que a gente estava um pouquinho mais pobre. Eu não estaria em uma situação como essa para falar esse tipo de coisa. Enfim. Eu acho que por esse episódio já deu. Chegamos a um bom ponto dele. No próximo episódio vocês podem ter certeza. Concluiremos o Confidence com a Yoshizawa. E nos prepararemos para avançar um pouco mais no Mementos. Tem uma coisa muito especial para fazermos lá. Que vai me custar um bom tempo. Então... Eu preciso já me adiantar. Enfim. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado ao Joker Akira. Robaka-kun. Konohen da Pedro Pedra. E ao Dark. Por serem membros do Phantom Thief. Vocês me ajudam demais. E todos os outros membros também. São incríveis por me ajudarem esse tanto. E é. Eu espero poder trazer alguma coisa legal para vocês. Muito em breve. Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês. No próximo episódio de Persona 5 Royal. Tchau, tchau. Tchau.